Esta semana a escala multibarca enlouqueceu. Olha só as ofertas sensacionais que o Jefferson preparou para você, olha só. Vamos lá, Classic LS ano 2011 1.0 Flex. Esse carro você vai dar uma pequena entrada e vai pagar 48 parcelinhas de R$ 579. É para você aproveitar, não é mesmo? Mais ofertas, olha aí o carro mais vendido do Brasil. É um Gol ano 2013, você vai dar uma pequena entrada de R$ 990 e vai pagar 48 parcelas de R$ 679. E você pode adiantar o seu cadastro por telefone. É isso aí, 3234-8789. Agora você quer levar um carro sem entrada, olha aí. Sem entrada, Oninho 2011 Fire Flex, sem entrada, zero de entrada, 48 parcelas de R$ 579. Você tem que aproveitar, escala multibarca, já vamos adiantar o endereço daqui? Rua Abolição, número 1500. Olha para finalizar. Esse Prisma ano 2011 1.4 Flex completinho. Você vai dar uma pequena entrada de parcelinhas de R$ 599. Escalamultimarcas.com.br. Vem para cá e aproveite.